Opa! Salve, salve, galera do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo... Bom, eu não sei se é o episódio final... Deixa eu dar uma olhada pelo mapa aqui... É, episódio final de Hulk! Não o Hulk da Marvel, mas sim o Captain Hulk, né, da história de Peter Pan. Bom, lembrando, né, lembrando que o projeto é para a Super Nintendo. E se é para a Super Nintendo, tem o que mesmo? Corneta! Exatamente, não pode nunca faltar as cornetas aqui no nosso projeto de Super Nintendo, né? No episódio anterior, a gente passou por mais duas fases do jogo, né? A gente passou por aquela caverna maldita, onde fica aquela tocha. Desculpa, eu dei uma pausa aqui, porque começou a dar uns problemas meio estranhos aqui. A gente passou por aquela caverna maldita, que tem aquela tocha de fogo, né? Enfrentamos o chefe dela, que era aquela caveira. A gente tinha passado por uma outra fase antes, aquela fase do auto-scroll também, né? E agora chegamos aqui nessa parte do jogo, onde a gente está aqui no navio do gancho, né? E agora a gente vai passar aqui... Esse episódio aqui provavelmente vai ser um episódio muito maior. Porque essa fase aqui, ela é bem longa. Eita, eu caí no espinho, tá? É uma fase bem longa, então a gente vai demorar um pouquinho para finalizar aqui, provavelmente. Esses caras que tacabomba são chatos, cara. Beleza, eu consegui aqui dar cabo deles. Deixa eu ver aqui embaixo tem alguma coisa. Não dá para ir por baixo. Beleza, eu vou entrar aqui nesse local aqui. Deixa eu ver aqui... É, esse local aqui vai ser importante. Beleza. E vamos subir aqui, ó. Com o voo, a gente sobe aqui essa parte. Deixa essa caveira vir para cá. Vou tentar voar... É, não consegui. Sabia que ia dar bosta. Vou lá para o outro lado. Encher o meu voo de novo. Vamos! Caceta. Não consegui manter a minha espada. Paciência. E morri. Ah, merda. Agora eu não lembro se vai ter espada lá de novo naquele local. Não custa a gente dar uma olhadinha, né? De repente tem. Sacos. Vamo lá. Não, Peter, não faz isso Ah, a espada está aqui de novo É difícil para voar com essa porta dessa espada aqui E conseguir passar Eu ia caindo no espinho, melhor Eu queria sair com o voo cheio, mas deixa quieto Beleza, um cerejinho aqui para dar uma aliviada Beleza, deixa eu dar uma subida aqui para ver uma coisa É, não, não achei que ia ter alguma vida, alguma coisa aqui, mas não tem Ah, vamos lá Vou ir para cá, aqui é uma saída Eu vou ir para cima Beleza Tem life Fiz merda Agora não vou conseguir ir lá em cima Vou direto aqui E passar para o outro lado Esse cara aqui do tiro Ele atira sempre onde a gente está Ali vai ser uma parte bem chata Um E aí E aí E aí Beleza, conseguiu saber, acho que ali eu vou enfrentar um chefe É, olha, tinha uma maçã aqui em cima, cara, que bosta Tá bom que eu já tô no chefe aqui já direto Eu vou ter que acertar esse cara pelas costas, né, ele vai vir me dar uma investida aqui, ó Eu acerto ele pelas costas Opa, parou, 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 parou Beleza Beleza, ele foi E passamos de fase, bora Pra que eu acho que vai ser a última fase do jogo, tá Então, bora seguir aqui Ganhei algumas vidas aí, foi isso? Não lembro, eu não vi agora Provavelmente eu vou ver na edição E agora chegamos na última fase do jogo, meus amigos Pois é Bora dar um final aí pro O gancho aí, vamos botar o gancho na Acabar com esse gancho sem vergonha Fase que não é lá muito fácil, tá Ela é meio complicada Porque é por dentro da parte do navio agora aqui E... Ah, já tá meio dando à toa Bosta, viu Ah, beleza, recuperou Tentar ir por cima primeiro Vou dar uma corrida e dar um salto aqui Beleza Realmente ela por cima era melhor pra vir Pra gente poder dar cabo aqui Deixa eu ver Ah, caceta, viu Belezinha Por enquanto bem calmo aqui, né Vai ter uma parte especificamente ali na frente que é chata, velho Que é uma parte que a gente tem que subir E tem uns caras, uns atiradores ali A gente vai ter que vir por baixo A gente vai ter que vir por baixo Porque eu não tenho voo Mas não tem muito jeito Vou entrar aqui pra essa parte O cara da bomba Aqui tem um lifezinho Se você estiver precisando de power ainda, né Eu como estou no máximo Ele só vai vir... Eita, nós Não acredito, velho Só vai vir um life a mais ali pra mim Aqui volta esses negócios Acho que não, né Não Segui aqui Agora vamos pro lado direito O cara quer tirar esse bumerangue, né Tem que ficar esperto Só pular... Essa parte aqui que eu digo, galera Essa parte aqui é bem chata Aqui eu vou subir correndo A gente tem que vir... A gente tem que vir nessa parte aqui, ó Eu não gosto de matar Porque, cara, demora muito pra matar E às vezes você perde muito life, cara Mato só esse primeiro realmente aqui Que é o que vai me atrapalhar mais Ó Agora vamos subir Bom O bom que eu vou pegando a vida Eu não vou... Não vou me preocupando com as vidas, pelo menos, né Deixa eu matar esse cara aqui em cima rápido Beleza Tá? Não vou nem pegar aquela cerejinha ali pra não... Pra não dar merda Talvez a gente vai ter que ir voando aqui Em volta dos espinhos aqui, ó Ó Uma cerejinha Isso aqui é válida Vou voltar aqui Encher meu voo Boa Sem tomar dano nos espinhos Isso foi ótimo Hum... Ah, vê essa porcaria Vem aqui por baixo logo Beleza 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 Vou encher o voo aqui nessa parte Deixa o cara atacando Eu não quero nem saber dele Não vou lá não Aqui tá o nosso amigo aqui Vamos tentar acompanhar ele, ó Sai correndo Tem o mal-vido que o cara deixou, né Beleza, amigão Valeu Você ajudou muito Ih Bora enfrentar Quando virou a espada ali, ó Ataca É Não faça que nem eu fiz que eu não ataquei Aí é foda Tem que atacar ele naquele momento certinho Tacando ele naquele momento ali A gente consegue, ó Vamos, amigão Aê Vai lá Mais uma vida Muito bom Valeu Parça Vamos lá Boa Ó Só assim, ó Beleza Enfrentamos ele aqui A primeira parte da batalha contra ele Foi finalizada agora Vamos pra segunda parte Essa é a última fase A gente vai pra batalha final realmente agora com o gancho E aí O Mufio foi atacado pelo gancho, né E agora vamos pra batalha final É Tira o gancho dele Aí depois a gente vai atacar Na mesma forma que a gente lutou lá no barco, né Só que é um pouquinho diferente pelo fato de que ele anda, né Ele perdeu o gancho Isso aqui vai ser chato, hein Cara Isso aqui vai ser chato, hein Cara Beleza Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o gancho se lascou aí, o jacaré empalhado caiu na cabeça dele. Tchau, tchau. Eu criei o grupo justamente pra isso, pra que haja uma interação maior de todo mundo. Então vale muito a pena seguir lá, fazer postagem, tem tópico de divulgação pra quem tem canal, quiser divulgar algum vídeo, canal. Sei lá, eu acho bem bacana. Eu vejo muito nos grupos assim, eu tive a ideia de criar justamente por isso, pra poder ter uma galera que gosta ali e poder interagir com essa galera numa boa, beleza? Bom, provavelmente deve estar rolando aí meu projeto novo de... As quartas-feiras. Eu não vou comentar porque eu posso dar um spoiler muito grande, né? De repente vai que eu sou errado e ele não começou. Mas provavelmente ele deve estar rolando aí, né? Eu já tenho o projeto em mente pra fazer após o Hulk, né? E sexta-feira que vem provavelmente já vai estar aí rolando, né? E é isso. Eu agradeço muito você ter curtido o projeto, ter acompanhado aí, você acompanhou. Você que chegou depois, né? Que acabou conhecendo o canal agora há pouco tempo, dá uma olhadinha na playlist. Eu tô deixando sempre aí no card aí a playlist pra que você possa acompanhar se você chegou depois, né? E compartilhe com os amigos que é muito importante que você compartilhe e que a gente possa divulgar o canal pra mais gente. Que mais gente possa conhecer o canal, beleza? Então, é isso. Fique aí com o restante do final aí do jogo, né? O restante dos créditos. Um abraço e até sexta-feira que vem com mais um projeto novo aqui no canal, beleza? Muito obrigado. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL